Boa noite a todos. Vamos continuar com o nosso estudo de luz do santuário. Hoje, começando com as qualidades do discípulo. E vocês poderão fazer uma autoanálise para verificar quantas das qualidades, das atitudes que vocês já desenvolveram e, portanto, já estão se tornando discípulas do mestre. O primeiro ponto essencial para o sucesso na vida oculta é gentileza. As pessoas, às vezes, ficam assim perplexas. De gentileza é o primeiro ponto essencial na vida oculta? Sim, é uma qualidade permanente de caráter que produz felicidade nos outros como uma característica infalível. Sem isso, o yoga, como também a própria vida do praticante, falha completamente. Por quê? Porque a vida oculta, a vida no discipulado, é para desenvolvermos cada vez mais a consciência e, portanto, o comportamento de que somos todos um. Só existe a grande vida una. Todos os aspectos dessa vida una devem contribuir, procurar contribuir para que essa consciência se manifeste também nos outros companheiros de jornada. E o ponto fundamental, inicial para isso é desenvolvermos gentileza. Nós sabemos que na vida oculta, gentileza, doçura, a habilidade de estar em sintonia, e em harmonia com aqueles companheiros de jornada, é absolutamente essencial. Então, sem a gentileza, o yoga, como também a própria vida do praticante, falha completamente. Acima de todas as coisas, seja sempre terno e gentil, com toda a humanidade, especialmente com aqueles que estão cegos e no erro. Esse ponto aqui, a gente põe a mão na cabeça, meu Deus do céu, então, aquelas pessoas que são fanáticas, que são agressivas, que não querem saber de nada com vida espiritual e acham que isso é uma baboseira, são com essas pessoas que nós temos que ser especialmente ternos e gentis, porque nós só vamos conseguir quebrar a barreira dessas pessoas que estão cegas e no erro sendo gentis. se nós batermos de frente, nós vamos consolidar a opinião errada dessas pessoas que a vida do ocultista é uma vida superior, porque nós mostramos inferioridade sendo agressivos. então, devemos ser ternos e gentis, especialmente com aqueles que estão cegos e no erro. Procurem dar uma paradinha e ver se vocês precisam mudar, como também eu fiz com grande dor no coração, verificando que, com certas pessoas que eu considerava como estando totalmente perdidas, erradas, que eu tinha que ser duplamente gentil e compreensivo porque cada um está no seu momento evolutivo. O que é a consciência búdica no cérebro? Esse conceito é bem difícil para a gente realmente aprender. O que sua conquista realmente traz à natureza do aspirante? Aí a gente verá que a resposta será diferente para as pessoas em cada raio. A consciência búdica é diferente para cada raio. Para as pessoas do primeiro e do sétimo raio, vocês sabem que há uma certa correspondência entre o primeiro e sétimo raio, o segundo e sétimo raio é um raio harmônico que consegue expressar todos os outros seis. Então, para as pessoas do primeiro e do sétimo raio, as pessoas combatentes e que fazem as coisas acontecer, há uma intensificação da vontade de realização e o aumento de um grande anseio para fazer isso. No entanto, para as pessoas do segundo e do sexto raio, elas estão inclinadas a obter mais experiência real na consciência cerebral do que o grupo anterior. A universalização e a universalidade do pensamento são características desses raios, do segundo e do sexto. As pessoas do terceiro e do quinto raio descobrem que suas mentes estão sendo cada vez mais influenciadas por suas intuições. Que coisa maravilhosa! E isso quando ocorre a primeira iniciação. Elas também experimentam realizações deslumbrantes, flashes brilhantes de insights sobre problemas e pessoas. Alguma pergunta? Pessoas do quarto raio são afetadas de acordo com seus sub-raios. Um resultado marcante da consciência búdica sendo a conquista de ganhos em seu ramo escolhido das artes. Como vocês sabem, o quarto raio é geralmente referido como sendo o raio dos artistas. Então, todo tipo de artistas e artes estão dentro da vibração do quarto raio. Mas, obviamente, existem diferenças entre artistas plásticos, artistas, pintores, músicos. Então, é por isso que o instrutor ressalta a importância dos sub-raios dentro do quarto raio. A disciplina da vida oculta exige a abstinência de álcool, drogas, fumo e a adesão a uma dieta sem carne. Então, vocês estão vendo que tem uma disciplina muito estrita com relação à vida oculta, à iniciação da carne. Por que se tornar vegetariano, não comer carne? Da carne vem as vibrações grosseiras de animais e a essência elemental do animal. É dito também que todas as vibrações de medo, terror e violência que ocorrem em decorrência do abate do animal, são retidas na carne. A abstinência de carne também está em completa harmonia com o princípio essencial de arremsa, a inofensividade. Se nós queremos progredir, na verdade, entrar na vida oculta, na vida espiritual, nós vamos ter que aderir a esse fundamento, a rinsa, inofensividade. Devemos nos tornar inofensivos, não agressivos a todos os tipos de seres sencientes. Não devemos causar dano, ofensas aos seres humanos e não devemos cometer o pior crime contra os animais, que é compactuarmos com a matança de animais para nos refacelarmos em churrascos e coisas parecidas. Isso é particularmente mais difícil para gaúchos, por exemplo, que estão acostumados a uma predominância de churrasco em suas refeições. Inofensividade é a pedra fundamental da vida espiritual. As glândulas pituitária e pineal são glândulas chaves do ocultismo e governam a visão e a intuição mais elevadas. Quando estimuladas pela meditação e pelo yoga, elas deixam passar o conhecimento espiritual direto dos planos mentais superiores. A faculdade intuitiva é governada pela função da glândula pineal. A glândula pituitária governa a clarevidência e a sensibilidade aos fenômenos dos níveis astro-mentais mais elevados. A nicotina envenena essa glândula e impede qualquer clarividência superior. Eu estava pensando com os meus botões, será que eu falo isso? Mas a gente verifica que certas pessoas em certos estados de consciência, aquelas pessoas que entram em sintonia com o outro lado da vida, com espíritos. As sessões espíritas algumas vezes são conduzidas por médiums que bebem cachaça e fumam charutos. Eu não saberia explicar como explicar isso, mas já verifiquei que isso ocorre. Mas a clarividência superior é o que o mestre está falando aqui, por meio de Geoffrey Hodgson. A realidade interna da primeira iniciação. Iniciação é um evento no tempo que, como todos os ritos verdadeiramente sagrados, reflete um processo eterno e universal. O ego do candidato, o ego aqui, refere-se ao eu superior, ego com E maiúsculo. Não é o ego da personalidade, é o ego do eu superior. O ego do candidato, e grande parte do corpo mental, é submetido durante cerca de quatro horas do tempo solar neste planeta, a ruptura do exterior da antiga concha de autoexistência separada. isso não é na realidade uma casca, mas é um modo de linguagem para trazer para nós, seres humanos, um conceito que facilita o entendimento desse conceito. Então, a iniciação vai romper aquela casca da noção de sermos um eu separado. E isso é extremamente importante para a vida espiritual. na verdade, isso é um estado de espírito. A ideia de ser um eu, nascida do erro, mas usada por muito tempo, como base para o pensamento e a ação. Ela está embutida e entrelaçada com a totalidade do tecido da existência humana no período anterior à iniciação. A própria urdidura e trama da tapeçaria da vida humana consiste em termos de pensamento nos erros reiterados. Eu sou eu e os outros não são eu mesmo. Erradicar essas linhas até agora, a base do pensamento do ser humano não iniciado que pode incluir alguns de nós aqui, afrouxá-las da estrutura geral que não deve ser totalmente destruída. Aí você vê, deve afrouxar, libertar, mas não totalmente destruir essa estrutura. isso é obra do iniciador, não é qualquer pessoa que já recebeu uma iniciação que pode fazer isso. O iniciador que demanda uma grande habilidade. A cerimônia de iniciação, bem como o ensinamento e a orientação do mestre em preparação para isso, tem o efeito de afrouxar os fios da tapeçaria da natureza mental do candidato para que ele próprio possa concluir o processo. Então, nós vemos uma coisa que deve, talvez seja até um choque para algumas pessoas. Muitas pessoas acham que não não podem se separar da sua individualidade, do seu eu e acham, então, que não é possível essas coisas que se falam aqui acontecer para as pessoas comuns. mas as pessoas que vão ser iniciadas passam por um processo de preparação e, ao ocorrer a iniciação, a sua estrutura psico-mental muda. Ele passa a ter cada vez mais consciência de que só existe na realidade a vida una. Todos nós somos aspectos da vida una e não entidades separadas dentro desse grande todo. Nós somos todos aspectos da vida una e não almas independentes que têm cada um o seu mundinho e pronto. Continuamos? Para mudar a metáfora, o iniciador rompe a concha da autoseparação a partir do exterior, mas a destruição da membrana interna, o estilhaçar da casca e a saída do pintinho ou recém-nascido devem ser feitos pelo próprio iniciado. Isso inevitavelmente leva tempo e é frequentemente muito doloroso e humilhante. Para mudar a metáfora, o iniciador rompe a concha de autoseparação a partir do exterior, mas a destruição da membrana interna, o estilhaçar da casca e a saída do pintinho ou recém-nascido, o instrutor usa a imagem do pintinho no ovo, que deve romper também por dentro a casca, a membrana interior. Então, o estilhaçar da casca e a saída do pintinho ou recém-nascido, recém-nascido iniciado, deve ser feito pelo próprio iniciado. isso inevitavelmente leva tempo e é frequentemente muito doloroso e humilhante. O iniciado, no entanto, está comprometido com esse processo e, por isso, ele deve continuar. As circunstâncias conspiram para ajudar e esse é o teste do iniciado. No entanto, ele pode recusar a lição, resistindo de forma egoísta ao processo na personalidade e exigindo o direito de manter seu senso de separatividade. Nesse caso, não será mais possível progredir nessa vida. é tão importante para todos nós aspirantes, todos nós pessoas que temos o anseio de participarmos de grupos ocultistas, de sermos recebidos como discípulos aceitos do mestre. Nós devemos nos conscientizar que o primeiro passo na senda espiritual é aceitarmos o ensinamento que é a expressão da mais pura realidade de que só existe a vida uma. Cada um de nós que por longas encarnações, por um longo período de nossa vida acreditou que nós fôssemos separados dos outros, ao sermos iniciados há aquele clique, aquela mudança na nossa mente e nós passamos a conceber, aceitar e estar cada vez mais ciente de que só existe a vida una. Todos nós somos expressões da vida una e é por isso que alguns aspirantes recusam a lição da unidade e com isso não conseguem mais progredir na vida espiritual naquela existência. Porém, se o esforço para continuar o processo de autolibertação do eu for mantido e se as falhas, erros e humilhações do eu inferior forem aceitas com humildade e compreensão e se o homem exterior realmente se render a vontade do interior da irmandade e do seu rei então a membrana se rompe e simbolicamente o pintainho surge e começa a aprender a voar a manifestar os dons adquiridos por aqueles que recebem a iniciação. Então, a iniciação é como uma nova etapa de vida muito superior à vida antes da iniciação em que a gente se um falava de ser Raul Branco que fez isso, fez aquilo, papapá, então, achando que está separado dos outros. isso também é difícil sendo acompanhado de quedas, mas o mestre continua a ajudar e toda a irmandade, todos os mestres iniciados ficam por trás daquele que recebem a iniciação para apoiá-lo, protegê-lo e sustentá-lo nesse esforço. A entrega é a chave para o sucesso. Nós temos que ter a humildade de nos entregar, nos entregar ao mestre, nos entregar à irmandade. a cursa a se entregar é a causa do fracasso. Então, a pessoa pode ter recebido a primeira iniciação, mas vai como que murchar espiritualmente. É por isso que é dito, talvez nem todos saibam, que a primeira iniciação é conferida três, quatro, às vezes até mais vezes para cada pessoa ao longo de diferentes vidas, porque a mudança daquela consciência de ser um eu separado para a aceitação, a vivência interior e que somos todos um leva tempo, mesmo após uma iniciação. É por isso que na primeira iniciação nós temos a ajuda de sermos iniciados outra vez e outra vez e outra vez em três, quatro vidas. Quando a primeira iniciação é realizada com sucesso, o ser humano está salvo para sempre, o ser humano está salvo para sempre, sendo incorporado ao próprio corpo, alma e espírito da grande fraternidade branca, referida aqui como a irmandade. Para sempre, seu poder se sustentará, sua luz iluminará e sua vida envolverá o novo iniciado. Quem? A vida à luz da irmandade, da grande fraternidade branca. Embora na irmandade existam muitos níveis do primeiro ao novo, nem todos se dão conta que existem nove iniciações em nosso planeta e que existem também outros graus paralelos dos quais nada sabemos. Subclasses e classes laterais conferidas pelos diferentes ramos dos mistérios e formas variadas de iniciação. O importante é termos em mente que todo iniciado faz parte do centro. Todos são um e cada um é o todo. A verdadeira unidade, a vivência da unidade é isso. Unidade é a palavra chave da irmandade. e o dever é o seu lema. Dever. Esse conceito é mencionado nas cartas dos Mahatmas para Apessinet em que o mestre Kotumi menciona para Sinet que o dever é algo que move toda a irmandade, todos os iniciados, porque eles sabem que tem um grande dever com o todo, com a humanidade, e esse dever é servir, ajudar, ajudar a todos os seres humanos a se prepararem para receberem a primeira iniciação e depois a sua repetição por mais algumas vezes, até estarem consolidados para o passo seguinte, a segunda iniciação e assim por diante. somente quando o dever é realizado. Alguém queria dizer alguma coisa? Somente quando o dever é realizado da melhor maneira possível por cada um, o fato da unidade se torna plenamente manifesto na vida pessoal do iniciado. Então, é algo especialmente importante para nós que aspiramos alcançarmos a iniciação ou repetirmos a iniciação, quem sabe? Esse senso do dever. Todos nós temos um dever de ajudar nossos irmãos que estão trilhando a jornada da vida juntamente conosco e é nosso dever ajudá-los a alcançar a iniciação também. encarnados ou desencarnados trabalhando ou descansando todos os egos iniciados estão para sempre como um a unidade aquele grande grupo dos seres dedicados à ajuda da humanidade em geral. ninguém nunca é abandonado exceto nos casos mais extremos e realmente sem esperança. Mesmo assim uma porta é deixada aberta para o seu retorno. A primeira iniciação na medida em que é realizada nos mistérios maiores por um hierofante adepto com outros oficiais adeptos e na presença dos iniciados mais elevados e de seus representantes neste globo, a iniciação significa muito mais do que geralmente é entendido mesmo pelos estudantes do assunto. Ela tem dois aspectos principais, sendo um externo e o outro totalmente interior e místico. O rito externo é profundamente impressionante diz o mestre. A própria presença de um número de adeptos e a atenção próxima de outros que não estão fisicamente presentes o próprio iniciador único produz uma concentração extremamente poderosa de forças espirituais e ocultas. Então, durante a cerimônia de iniciação há uma convergência de grandes seres iniciados, adeptos e até mesmo das hostes angélicas. Além disso, os membros das hostes angélicas, entre os quais os chefes e ordens deste planeta, cada um representando um Mahadeva, um grande deva, um grande agrângio do sistema solar, juntamente com muitos arupa devas, ou seja, devas sem forma, estão presentes, trazem o nível poder e influência das hostes angélicas. Então, nós temos que aprender que, na iniciação, nós vamos ter a companhia de todos os seres dentro da ordem humana, como também da ordem angélica, os mais graduados para nos ajudarem com sua força, seu estímulo para que a gente possa prosseguir da primeira para a segunda até alcançarmos o adeptado. O candidato é cercado e envolvido pela presença e poder desses grandes seres e dos seres brilhantes ou ser dos devas e de suas auras e das forças que eles são agentes. Então, nós não podemos imaginar, por mais que seja descrito, o que é a convergência de forças, de anseios, de apoio para que o recém-iniciado prossiga em sua escala do monte da iniciação até os níveis mais elevados. Por quê? Porque somos todos um, todos estamos imersos nesse grande todo e sabemos que precisamos ajudar aqueles que estão um pouco atrás do nosso próprio progresso espiritual. Por isso, que mesmo pessoas como eu, que não estão, não foram iniciados, devem fazer o possível ao seu alcance para ajudar aqueles que estão buscando a iniciação. Toda a natureza e aura do candidato são, por assim dizer, sobrecarregadas com essas energias focadas nele e dentro dele. Tudo isso é remotamente mencionado nas iniciações maçônicas e em outras iniciações cerimonianas. Essas presenças e poderes são mais numerosos e mais fortes em certos aspectos na primeira iniciação, que é de suma importância para o eco, para toda a humana, toda a natureza no globo e para a própria irmandade. a gente pode ficar surpreso, meu Deus, a primeira iniciação é assim, tão importante que toda uma série de forças de seres reúnem-se para apoiar, reforçar, incentivar da forma que for possível aquele que está recebendo a primeira iniciação. porque aquele que foi iniciado torna-se um baluaste na ajuda de toda a grande hierarquia branca para ajudar aqueles que estão se arrastando no mundo, tropeçando, cometendo erros que causam grande sofrimento para si e para aqueles que compartilham da vida externa com ele. Por isso, a grande importância do apoio ao recém-iniciado. Os ritos sucessivos, geralmente, mas nem sempre, recebem uma frequência menor de grandes seres, pois os degraus são menos significativos que o primeiro, que eleva o ego às realizações da próxima ronda de nosso planeta e marca uma mudança definitiva no ego da fase evolutiva pré-iniciado para pós-iniciado. Um novo nascimento, na verdade, são as palavras do nosso mestre instrutores. Durante a primeira grande iniciação, o candidato passa por transformações causais e búdicas. Causais refere-se à mente superior e búdica ao nosso estado consciência de búdica. Então, o eu superior tem três elementos. O erbo superior, budi em si e atma. Então, entrar nesse grande patamar ocorre com a primeira grande iniciação. A aura causal é dramaticamente mudada, simbolicamente é descartada e uma nova muito mais intensamente iluminada por dentro do que a outra brilha depois disso. então, é realmente uma metamorfose que ocorre no ser humano quando recebe essa primeira iniciação. Uma das mudanças que ocorre é que o próprio corpo causal se torna um veículo positivamente carregado de energia muito além da vestimenta amplamente negativa, receptiva e conservadora das realizações e desenvolvimentos evolutivos que ele tinha sido até então. Sua amplitude de radiação é bastante aumentada e cercada por uma descarga por toda sua superfície de uma fina mais brilhante emissão de partículas. Os veículos pessoais do candidato são estasiados ou são anestesiados ou adormecidos, todos eles no auge da cerimônia. Isso é realmente necessário para impedir que traços pessoais da personalidade, hábitos e até interesses possam interferir nos procedimentos completamente impessoais sendo realizado na iniciação, nas mudanças ocorrendo no corpo arupa, sem forma. a estrela do rei SK significa Sanat Kumara, o chefe de toda a hierarquia do nosso planeta. A estrela do rei realmente brilha, especialmente na primeira iniciação e permanece como uma espécie de área de recepção e transmissão na parte superior da aura causal perpetuamente sintonizada com o próprio chefe da hierarquia. Então, a aura do iniciado recebe essa, vamos dizer, impoente, essa impressão que é feita e permanece como um auxílio para o contato com as forças superiores. Quando o hierofante iniciador pronuncia as sentenças de consagração, ele também traz a níveis aos quais o candidato ainda não alcançou forças e influências que provocam mudanças descritas e vinculam a mônada ao ego. Então, o nosso ser último, a nossa mônada, o que é, vamos dizer, o pai nosso que está nos céus, é vinculado ao ego. Esses dois, ainda não tendo tido um meio de comunicação e transmissão de poder. O rito estabelece isso para o iniciado, mas lembre-se, apenas no que diz respeito ao ego, ao eu superior. Lembre-se também que todo processo é altamente individual, estando fora de sintonia com a natureza, porque foi alcançado muito antes do período evolutivo normal e da realização prevista para o esquema a ronda e o globo planetário. Pode levar anos e até vidas para que esse bebê prematuro se desenvolva até o estágio em que será capaz de ação. Isso é especialmente verdade de quando a primeira iniciação é tomada pela primeira vez, mas não é verdade para repetições nas vidas seguintes, pois então as transformações a níveis causal são apenas estendidas, ratificadas, fortalecidas e ajudadas a tornarem-se efetivas da personalidade, o que geralmente fazem com bastante facilidade. nesse caso, o iniciado conhece, se lembra de algo do rito e experimenta gradualmente as mudanças de perspectivas, principalmente na consciência desperta, não necessariamente em processo meditativo. Todo esse tempo enquanto os aspectos externos do rito estão sendo realizados na companhia dos grandes senhores da vida e dos Mahadevas e suas coortes, o centro da autoconsciência, o Atma Burimanas focado, que é o self, o verdadeiro ser de cada ser humano, também está passando por experiências misticamente realmente indescritíveis, associadas à unidade, a realização de identidade com a vida oculta e divina em todos e em tudo grande e pequeno. Outro perigo ao qual as pessoas estão suscetíveis é a inflação do ego e uma ideia totalmente desproporcional de si mesmo e de sua importância. Quando isso acontece, a irmandade ajuda na medida do possível e, se necessário, caso essa ajuda fracasse, apaga um pouco da memória e do conhecimento que levou ao desequilíbrio, porque estamos falando de situações de desequilíbrio em que o indivíduo fica tão entusiasmado com o processo de expansão de consciência pelo qual ele passou e que se acredita ser um ser superespecial que merece reverência dos outros. Outros efeitos são sensibilidade excessiva e perda dos controles normais para que ações e reações indesejadas não venham a ocorrer. Todos esses são preços que devemos que devem ser pagos para entrar na corrente e alcançar a outra margem muito antes do tempo normal para a humanidade atual. Não é possível descrever e deixar claros grandes cerimoniais e outras atividades da humanidade nesta terra geralmente com a participação de representantes de outras partes do sistema solar. Isso ocorre porque a vida que habita em todos os seres e todas as coisas se sobrepõe sobre suas formas. Portanto, anula a restrição das fórmulas. As formas são restritivas. O ser, a essência, é expansiva. a iniciação e a consciência da humanidade é o que deve prevalecer. E, se algo segura o iniciado com uma sensação de ser separado ainda, ele precisará de ajuda de um tipo ou de outro para que os grandes seres sabem sempre o que é melhor. Um exemplo é a reação da vida nos reinos subhumanos, particularmente no reino vegetal, a grandes cerimônias e avanços ocultos. Só se pode dizer que, e isso pode parecer muito estranho, que as árvores ou a vida das árvores dentro do alcance da cerimônia se curvam à medida que grandes decidas de poder ocorrem em níveis muito mais elevados. Isso aí pode parecer história da carochinha, mas eu posso garantir a vocês, meus queridos irmãos e irmãs, eu já tive a felicidade de estar presente no ashram de um grande ser agora falecido em Figueira, em que, na presença de Trigueirinho, uma pessoa que estava comigo disse que estava vendo uma árvore se curvar e achou que devia ser uma ilusão ótica, falou isso e Trigueirinho disse, não, eu também estou vendo, isso ocorre e as árvores têm, são seres também que têm essa vida interna e elas se curvam quando passa um iniciado que provavelmente era Trigueirinho no caso. Foi uma experiência marcante, eu fiquei de olhos arregalados e repensando isso durante os dias que eu permaneci lá e entendendo porque Figueira era um lugar em que as pessoas sentiam uma expansão de consciência. Então, as árvores, a vida nas árvores dentro do alcance da cerimônia se curvam à medida que grandes descidas de poder ocorrem em níveis muito mais elevados. Seguindo os passos dos altos iniciados dos dias modernos, temos que alcançar fora do santuário sob coação e pressão em vez de na paz e calma do santo dos santos. No entanto, a obtenção dessa expansão de consciência nessas condições é muito elevada e muito estável e um dos melhores meios para garantir a renovação da inspiração bem cedo na vida seguinte. Eu acho que nós devemos parar aqui e abrirmos para partilha de quem quiser fazer alguma pergunta ou ajudar o nosso grupo. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta ou acrescentar alguma coisa?